Hoje na história! NASA é a sigla em inglês que identifica a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a National Aeronautics and Space Administration dos Estados Unidos, que é a agência governamental responsável pelos programas espaciais. O programa espacial soviético lançou o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957. O Congresso dos Estados Unidos o recebeu como uma ameaça à segurança do então presidente Dwight Eisenhower, o presidente americano, entre 20 de janeiro de 1953 e 20 de janeiro de 1961. E seus conselheiros, depois de vários meses de debate, concordaram em fundar uma nova agência federal que dirigisse toda a atividade espacial não militar. Em 27 de julho de 1958, Eisenhower assinou a ata que fundou a NASA, a qual começou a funcionar em 1 de outubro de 1958, com 4 laboratórios e cerca de 8 mil funcionários. A intenção dos primeiros programas era colocar em órbita uma nave tripulada e isso se realizou sob a pressão da concorrência entre os Estados Unidos e a União Soviética na chamada Corrida Espacial que se produziu durante a Guerra Fria. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.